Já começa o dia bem, né? Começa a rank bem aqui, ó, minha vida. Puta merda, filho. Ah, por caralho. Eu sei que tinha mais um aqui no ar, velho. Vai pro caralho. Mas que eu já olhei o solo. Olha a posição do amigo. Não sei pra que joga de alf. Aí, ó, nem precisei falar. O cara já fez a bola. Não é possível. Eu não tô fazendo... Esse cara é diferente, velho. Foda-se, esse cara aí é diferente, mano. Faltando 10 segundos, o cara planta. Aí o meu time mata. Porque não é possível, cara. Aí, é outro patamar de gameplay, ó. Esse cara tá fazendo o tático. Só pode. Olha só, fakezinho. Ó, o cara deu a calma. Manel, vou... Esse cara tá telando, rapaziada. Não tem como, velho. Não tem como, mano. Não, não tem como já, velho. Terceira vez já. O mesmo cara me matando. Me esperando, cara. Ai, ai. Tá bom, mano. Eu sou ruim, velho. Eu sou ruim. Deve ser isso, cara. O pai-nego fala pra mim por que que eu não faço live disso aqui todo dia, né? Por que será, né, pãozinho? E você não é constante nas lives, né, pãozinho? Por que será, né? Não tem como, velho. Mano, c... Jogando a runa que você tá fazendo? Ah, já tá sem paciência. Precisa de idiota, cara. Jogabundo perde telão na porra da live. Ixi, mano. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Pessoal. 38 pontos. Então, né, mané? Mas ele que é top 100 botou o acantamento ontem. Em três semanas. Dizem que casa de papel. Vai pensando, viu? Cara, vocês devem achar que o presídio, cara, trabalhar dentro de presídio é igual vocês verem na sériezinha de televisão, né? De Netflix aí. Vai achando, filho. Vai achando. Fala a verdade. Você já levou um bolo com o celular dentro pra algum preso, né? Eu sei. Tá achando que a vida é... Vis-a-vis, né? Vai achando que o presídio é vis-a-vis. Vinte e seis dias? Ah, dá suave então, mano. Ué, cara, e aí, cara? Qual foi? É o presídio que atende mais de 500 pessoas. O que fazer esse número de preso aumenta? Isso é uma cápsula para a população? O que é um dos presos é bem pouco, né, mano? Cara, é que tamanho de presídio é esse, cara? Vocês estão achando que presídio é de tamanho de escola? Tá ligado aquelas faculdades dos Estados Unidos, rapaziada? Que é gigante, gigante mesmo? Tipo, só o prédio. Eu não tô falando do campus em si. Do prédio. O presídio é tipo isso, mano. Qualquer presídio. 140k pra nada. Quero lá copy com skin, porra. Ué, o cara perguntou se eu ainda tava lá. Não fui mandado embora na pandemia, porque onde eu ficava não tinha produção mais. Ou seja, eles ficaram acho que 5 ou 6 meses tentando me manter lá dentro mesmo sem ter produção, tá ligado? Pagando meu salário normal, mano. Só que tipo, eu em casa sem trabalhar, tá ligado? Sem precisar sair de casa, eu tava recebendo. Mas tipo, chegou um momento que tipo, não tinha como me segurar mais. Fica quietinho pra me engostar de você, vai. Cara, alguém me explica. Por que que esse tiro não pegou? Tipo, real, aquele tiro não pegou? Na tua cabeça, realmente, esse cara simplesmente vai tirar a ranker do jogo? Vai virar temporada, né, meu lindo? Ainda vai virar. Tiro que não pega, que eu já não tô entendendo mais nada. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara tá a base, mano. Vocês querem que eu preste atenção nisso? O cara dentro da base? Pô, aí não vai dar nunca. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Aí não vai ter graça, né, mano? Que eu vou ganhar tudo. Tá ligado? Então assim, eu tô dando oportunidade de outras pessoas aí, entendeu? Terem seu ganha-pão. Sacou? Por isso eu não viro pro player de Crossfire. Depois eu te respondo sério isso. Salve, Rafael. Você é o filho do Anderson Silva? Sou. Por isso eu jogo Crossfire, mano. Por isso que eu não tô na Disney essas horas ou morando em Orlando com ele. Porque com certeza sou filho dele. O cara ficou cego e desistiu, mané. Nem se mexeu. Mano, esse chat bugando. O cara foi que tava varando. Ai, cara, eu vou usar a bomba pra academia. Caralho, moleque, ruim. Ou ruindade. Eu não entendo que as pessoas utilizam a bomba como... Tipo, bomba. Por que bota o nome bomba? Ergogênico pra bomba. Qual a semelhança? De recurso ergogênico e bomba. Tipo, uma bomba. Ah, você usa bomba? O cara vai pegar uma dinamite, tá ligado? Engolir. Ou sei lá, enfiar no cu, talvez. Usar bomba. Eu não entendo, não. Porra, o jogo tá bom, mané. Lagando que sabe. Ai, ai. Com certeza, Splash. Porra, tu veio fundo, tu matou um e voltou, cara. Parabéns aí, lerdão. Nossa, com a Tala. Cara, os beats eu acho que tá muito baixo pra mim. Caralho, agora eu ouvi muito o teu beat, viado. Tipo, muito mesmo. Como é que eu vou ali já? Pula. Pula aí na pica dura. Pula. Eu sei que tu quer pular. Eu sei que tu quer pular, filho. Vem cá, vem. Não vem, né? Não vem. Feidão. Entra bem aí. Base deles? Tá brincando. Cuidado. Tomar cuidado dentro da minha casa, né? Ganhar o M4 vitoriosa com 4 giro? Porra. E, ó. Isso aqui é trem bolona. Dura testão. Tá over. Ah, eu vou olhar o beat, vou olhar o beat. Calma aí, velho. O choppano aqui. Acabar esse é onde eu li. Cara, como você tá aqui com o meu cara do meu time que tá na rampa? Como esse cara tá ali, meu Deus? Então, mané. Parabéns, enfim, de nada. Caiu a sala. Vai ter vídeo de chute e analisa no canal? Provavelmente não, mano. Porque brasileiro é tudo meme isento. Você não pode expor sua opinião que é diferente de alguém. Que você é burro, não entende do jogo, tá errado. Quem é você, jogou aonde, quantos títulos. É só isso que eu tenho que olhar nesse jogo, tá ligado? E quem me fala isso não é nem conhecido. Sabe nem andar no jogo. Quer falar pra mim quem sou eu, mané? Foda. Então, assim, eu simplesmente parei de fazer. Não tenho saco pra... A comunidade desse joguinho. Só isso. Porque, tipo assim, ó. Vou explicar onde eu parei de fazer. Foi lá no react que eu fiz o Gokin, 200 kills. Naquele vídeo, falei a minha opinião que é o quê? Pô, todo meme que o cara joga, Só tem boneco gordo. Porque ele cria, sabe, beleza, tal, tudo. O público que tá na live é assim. Vai lá e entra. Aí eu falei, porra, mano. O cara... Eu falei que fica muito mais fácil. O cara joga só contra boneco gordo. Porque eu não via nego de Sheetek na sala dele. Pulling QS, essas paradas, tá ligado? Tipo, sabendo o básico do jogo, mano. Jogando grassy jobs. Eu não via isso. Aí eu só falei, porra. O DM facilitou pra ele fazer. Não tô desmerecendo as 200 kills. Porque ele joga muito. Mas pra mim o DM estava fácil. Por isso saiu tão fácil esses 200 kills. Foi isso que eu falei. Aí nego pegou. Cortou o vídeo. O vídeo tem, sei lá, 10 minutos, 2 minutos. Não sei. O cara pegou 30 segundos do vídeo. Onde eu falo. Pô, o DM dele só tem boneco gordo. Fim. Mandaram esse clipe pra ele e pra todo o time dele. Os caras só viram isso. Não assistiram o meu vídeo. Aí o que eu ganhei? Hate. De graça. Por quê? Então o simples fato da comunidade ser tão boa. De cortar uma coisa que eu falei. Pra não fazer sentido. Tá ligado? E mandar pras pessoas. Então eu só parei de fazer, cara. Por causa disso, mano. Porque, sério, eu não tenho saco, tá ligado? Pra querer ficar me explicando. Aí o nego falou. Ah, faz um vídeo falando. Mano, sério. Eu não tenho saco pra essa comunidade. Eu não tenho. Dá pra esconder um corpo na gaveta que tá atrás de você? Embaixo do espelho? Eu não tenho saco pra essa comunidade.